Muita gente diz que, e é uma falsificação mesmo, sem as informações que eu vou dar aqui, que o problema da Venezuela é o Trump. Esse é falso, porque o embargo contra a Venezuela começou com o Obama. Quer dizer, então o Trump entrou, já pegou o carro andando, como se diz. Ele não é o autor de nada e nem mesmo parece ser o grande interessado na situação. Essa semana a imprensa norte-americana relatou uma conversa do Trump, onde ele falava o seguinte, ele fez a seguinte declaração, o Bolton, que é o ministro dele para assuntos exteriores, ele quer me meter aí numa série de guerras. Quem que é a equipe do Trump nesse caso? Devido à pressão do próprio aparato militar, do aparato político, do aparato internacional, da CIA, do imperialismo, O Trump foi obrigado a aceitar e encargo-chave da política internacional os homens que, na realidade, são homens dos governos anteriores. Então, a pressão que existe contra a Venezuela não vem do Trump. A pressão que existe contra a Venezuela vem daquele setor conservador tradicional que é representado pela direita do Partido Democrata e pelo núcleo central mais conservador tradicional do Partido Republicano, como a família Bush e, no caso dos democratas, os Clinton. Esses são os autores da política contra a Venezuela. A política contra a Venezuela não é uma política ocasional que surge de um determinado tipo de governo que seria mais direitista do que o normal. Ela é uma política estratégica do imperialismo. Por isso, não adianta tentar chegar a uma conciliação, porque essa conciliação não vai fazer. Não vai ocorrer. E toda a máquina política do imperialismo, a máquina política fundamental, está voltada para a destruição do regime venezuelano. Já falaram também que eles querem liquidar o regime na Nicarágua e em Cuba. Para isso, o imperialismo conta também com o apoio, logicamente que com restrições, porque há divergências políticas do imperialismo europeu. Mas restrições ou não restrições, o apoio é bem efetivo. Dá para perceber que, no caso da Venezuela, a Espanha é um ator fundamental em toda a operação golpista venezuelana. Obrigado. Obrigado.